Olá pessoal, o RNTV está aqui ao lado do Dr. Brasil Salomão, ele que será o editor do mês setembro de 2014 do Jornal Radar News. Como que o senhor recebe essa oportunidade de ser o editor do mês do Jornal Radar News? Olha, com muita alegria, fiquei surpreso com o convite, me senti muito honrado e vou fazer o possível para corresponder à expectativa. Quais vão ser os destaques da edição no qual o senhor será o editor do mês? É, vai ser focado muito na superação, envolvendo uma entrevista com a para-atleta Ribeirão Pretana, Daniela de Bonfim Paulista, e que há dois anos, em função de acidente, está limitada nas suas atividades físicas, de uma pessoa que, aspas, se diz normal, e que, no entanto, superou todas as dificuldades e hoje é uma lição para todos nós do que é possível fazer. E, pelo fato de seu momento político estar se valendo muito do entrever envolvendo possíveis ilícitos da Petrobras, também serão abordados temas referidos à delação premiada. Muito obrigado pela entrevista. Para você saber mais informações sobre o especial editor do mês setembro de 2014, você pode acessar o site radarnews.com.br ou acessar a nossa fanpage facebook.com.br Radar News BR Legenda Adriana Zanotto